Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa leitura da Palavra de Deus, a sua porção diária do Pão da Vida. Hoje é 4 de Maio e eu sou o seu companheiro leitor, Elson Pereira. Antes de avançarmos, gostaria de vos recomendar que se inscrevam todos aqui no canal e que abençoem também, de igual modo, os vossos familiares e amigos com esse mesmo conteúdo diariamente, partilhando-o com eles. Para você que hoje nos acompanha pela primeira vez, saiba que estamos lendo a partir de um plano anual de leitura da Bíblia todos os dias. Você pode encontrar o seu PDF no link abaixo na descrição deste vídeo. As leituras de cada mês são baseadas em 25 dias de leituras, o que significa que você vai ter alguns dias disponíveis lá para o final do mês, a fim de usá-lo para recuperar a leitura de algum dia que talvez tenha ficado sem poder ler conforme cria a sua Bíblia. Isso torna muito mais possível e simplificado o seu objetivo de ler toda a Bíblia durante um ano. Obrigado por se deixar ser o meu companheiro de viagem nesta jornada. Vamos agora, assim, antes de abrirmos e passarmos a ler a palavra de Deus e levarmos uma oração ao nosso Deus, oramos. Querido Deus soberano e grandioso és o Senhor, Criador dos céus, da terra e de tudo o que neles existem. Obrigado pelas palavras da verdade que o Senhor nos revelará aqui hoje. Por favor, fale aos nossos corações. Garante-nos o auxílio do Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Estaremos lendo a partir da versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista e atualizada nos livros de 1º de Samuel, capítulos 9 e 10, Salmos, capítulo 98, Marcos, capítulo 10, versos 35 a 52 e no livro de 2º aos Coríntios, capítulo 3. Podemos já começar? Então, vamos lá. O livro de 1º de Samuel, capítulo 9, Saúl busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becurate, filho de Afias, Benjamite, homem de Benj. Tinha-lhe um filho cujo nome era Saúl, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saúl. Disse Quis a Saúl, seu filho, toma agora contigo um dos moços. Dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Salahim. Porém, elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim. Todavia não as acharam. Vindo eles, então, a terra de Zufa, Saúl disse para o seu moço com quem ele ia, Vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse, Nesta cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele lhe diz, sucede. Vamos agora lá mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Então, Saúl disse ao seu moço, Eis, porém, se lá formos que levaremos, então, aquele homem, porque o pão de nossos alforjes se acabou e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saúl e disse, Eis que tenho ainda em mãos um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia, Vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Então disse Saúl ao moço, Dizes bem, anda, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar a água e lhes perguntaram, Está aqui o vidente? Elas responderam, Está, eis aí, o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois comem os convidados. Subo, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, ao entrarem, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saúl chegar, o revelara a Samuel, dizendo, Amanhã, a estas horas, enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filhos teus, porque atentei para o meu povo. Pois, o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saúl, o Senhor lhe disse, És o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Saúl se chegou a Samuel no meio da porta e disse, Mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saúl e disse, Eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto. Hoje comareis comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração, te declararei. Quanto às jumentas, que há três dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa do teu pai? Então respondeu Saúl e disse, Porventura, não sou Benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim, porque pois me falas com tais palavras? Samuel, tomando a Saúl e ao seu moço, levou-os à sala de jantar, e lhes deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de trinta pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro, Traze a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com o que havia nela, e após diante de Saúl. Disse Samuel, Eis que isto é o que foi reservado, toma-o e come, pois se guardou para ti para esta ocasião. Ao dizer eu, convidei o povo. Assim comeu Saúl com Samuel naquele dia. Tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saúl sobre o Eirat. Levantaram-se de madrugada, e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saúl ao Eirat, dizendo, Levanta-te, e eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saúl, e saíram ambos ele e Samuel. Diziam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saúl, Diz ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera que te farei saber a palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 10 Samuel unge a Saúl, rei de Israel. Tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse, Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe, sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás dois homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se afliz por causa de vós, dizendo, Que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante, e chegares ao Carvalho de Tabor, ali te encontrarão três homens, que vão subindo a Deus, a Betel, um levando três gabritos, outro, três bolos de pão, e o outro, um odre de vinho, eles te saudarão, e te darão dois pães, que receberás da sua mão, então seguirás a Jíbia Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas, que desce do alto, precedidos de saltérios, e tambores, e flautas, e arpas, e eles, estarão profetizando, o Espírito do Senhor, se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado, em outro homem, quando estes sinais te sucederem, faz o que há ocasião de pedir, porque Deus é contigo, Tu, porém, descerás adiante de mim, aqui o gal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar o holocausto, e para apresentar ofertas pacíficas, sete dias, esperarás, até que eu venha a ter contigo, e te declara, o que has de fazer, Saúl, entre os profetas, sucedeu, pois, que virando-se ele, para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos estes sinais, se deram, naquele mesmo dia, chegando eles a Jibé, eis que um grupo de profetas, lhes saiu ao encontro, o Espírito de Deus, se apossou de Saúl, e ele profetizou, no meio deles, todos os que, tantas, o conheciam, vendo que ele profetizava, com os profetas, diziam uns aos outros, que é isso, que sucedeu ao filho de Quis, está também Saúl, entre os profetas, então, um homem, respondeu, pois, quem é o pai deles, pelo que se tornou em provérbio, está também Saúl, entre os profetas, e tendo profetizado, seguiu para o alto, perguntou, o tio de Saúl, a ele e ao seu moço, aonde fostas, respondeu ele, a buscar as jumentas, e vendo, que não apareciam, fomos, a Samuel, então, disse o tio de Saúl, conta, peço-te, que é, que vos disse Samuel, respondeu Saúl, a seu tio, informou-nos, de que as jumentas, foram encontradas, porém, com respeito ao reino, de que Samuel, falara, não lhe declarou, Saúl, escolhido o rei, convocou Samuel, o povo ao Senhor, em Mispah, e disse aos filhos de Israel, assim diz o Senhor, Deus de Israel, fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos das mãos, dos egípcios, e das mãos, de todos os reinos, que vos oprimiam, mas vós, rejeitaste, hoje, a vosso Deus, que vos livrou, de todos os vossos males, e trabalhos, e lhe dissestas, não, mas constituí um rei, sobre nós, agora, pois, ponde-vos, perante o Senhor, pelas vossas tribos, e pelos vossos grupos, de milhares, tendo Samuel, feito, chegar, todas as tribos, foi indicada, por sorte, a de Benjamim, tendo feito, chegar, a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi indicada, a família de Matre, e dela foi indicado, Saul, filho de Quis, mas, quando, o procuraram, não podia ser, encontrado, então, tornaram a perguntar, ao Senhor, se aquele homem, viera ali, respondeu o Senhor, está aí, escondido, entre, a bagagem, correram, e o tomaram, dali, estando ele, no meio do povo, era o mais alto, e sobressaía, de todo o povo, do ombro, para cima, então, disse Samuel, a todo o povo, vedes, a quem, o Senhor, escolheu, pois, em todo o povo, não há, nenhum semelhante, a ele, então, todo o povo, rompeu em gritos, exclamando, viva, o rei, declarou Samuel, ao povo, o direito do reino, escreveu, num livro, e o pôs perante, o Senhor, então, despediu Samuel, todo o povo, cada um, para, sua casa, também, Saúl, se foi, para sua casa, a Jibéá, e foi com ele, uma tropa de homens, cujo coração, Deus, tocara, mas, os filhos de Belial, disseram, como, poderá este homem, salvar-nos, e o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes, porém, Saúl, se fez, de surdo, Salmos, capítulo 98, a justiça, do Senhor, cantei ao Senhor, um cântico, novo, porque ele, tem feito, maravilhas, a sua destra, e o seu braço, santo, lhe alcançaram, a vitória, o Senhor, fez notória, a sua salvação, manifestou, a sua justiça, perante, os olhos, das nações, lembrou-se, da sua misericórdia, e da sua fidelidade, para com a casa, de Israel, todos os confins, da terra, viram, a salvação, do nosso Deus, celebrei, com júbilo, ao Senhor, todos os confins, da terra, aclamai, regozijai, e cantei louvores, cantei com harpa, louvores ao Senhor, com harpa, e voz de canto, com trombetas, e ao som, de buzinas, exultai, perante, o Senhor, que, é rei, ruja, o mar, e a sua plenitude, o mundo, e os, que nele, habitam, os rios, batam, palmas, e juntos, cantem, de júbilo, os mortos, na presença, do Senhor, porque ele, vem julgar a terra, julgará o mundo, com justiça, e os povos, com equidade, do Evangelho, segundo Marcos, capítulo 10, versos 35 a 52, o pedido de Tiago e João, então se aproximaram dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos conceda, o que tu vamos pedir, e ele, lhes perguntou, que queréis que vos faça, responderam-lhe, permite-nos, que na tua glória, nos assentemos, um à tua direita, e o outro, à tua esquerda, mas Jesus, lhes disse, não sabeis, o que pediste, podeis, vós, beber o cálice, que eu bebo, ou receber, o batismo, com que eu sou batizado, disseram-lhe, podemos, tornou-lhe Jesus, beberéis o cálice, que eu bebo, e recebereis o batismo, com que eu sou batizado, quando, porém, ao assentar-se, à minha direita, ou à minha esquerda, não me compete, conceder-me, porque é, para aqueles, a quem está preparado, ouvindo isto, indignaram-se, os dez, contra Tiago, e João, mas Jesus, chamando-os, para junto de si, disse-lhes, sabeis, que, os que, são considerados, governadores, dos povos, têm-nos, sob, seu domínio, e sobre eles, os seus maiorais, exercem autoridade, mas entre vós, não é assim, pelo contrário, quem quiser, tornar-se, grande, entre vós, será esse, o que, vos sirva, e quem quiser, ser o primeiro, entre vós, será, servo, de todos, pois, o próprio, filho do homem, não veio, para ser servido, mas, para servir, e dar, a sua vida, em resgate, por muitos, a cura, do cego, em Jericó, e, foram, para Jericó, quando, ele saía de Jericó, juntamente, com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava, sentado, à beira, do caminho, e, ouvindo, que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a, clamar, Jesus, filho de Davi, tem, compaixão, de mim, e, muitos, o repreendiam, para que se calasse, mas, ele, cada vez, gritava, mais, filho de Davi, tem misericórdia, de mim, para o Jesus, e disse, chamai-o, chamaram, então, o cego, dizendo-lhe, tem bom ano, levanta-te, ele te chama, lançando-lhe, de si, a capa, levantou-se, de um salto, e foi ter com Jesus, perguntou-lhe, Jesus, que queres, que eu te faça, respondeu o cego, mestre, que eu torne, a ver, então, Jesus, lhe disse, vai, a tua fé, te salvou, e, imediatamente, tornou-a ver, e seguia, a Jesus, estrada, fora, segundo a epístola, de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a excelência, do Ministério, da Nova Aliança, começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos, a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas, de recomendação, para vós, outros, ou de vós, vós sois, a nossa carta, escrita, em nosso coração, conhecida, e lida, por todos os homens, estando-os a manifestos, como carta, de Cristo, produzida, pelo, nosso ministério, escrita, não com tinta, mas pelo Espírito, de Deus vivente, não em tábuas, de pedra, mas em tábuas, de carne, isto é, nos corações, e, é por intermédio, de Cristo, que temos, tal confiança, em Deus, não que, por nós, mesmos, sejamos, capazes, de, pensar, alguma coisa, como se partisse, de nós, pelo contrário, a nossa suficiência, vem, de Deus, o qual, nos habilitou, para sermos, ministros, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra, mata, mas o Espírito, vive e fica, e, se o ministério, da morte, gravado, com letras, em pedras, se revestiu, de glória, a ponto, de, os filhos, de Israel, não poderem, fitar, a face, de Moisés, por causa, da glória, do seu rosto, ainda que, desvanecente, como não será, de maior glória, o ministério, do Espírito, porque, se o ministério, da condenação, foi glória, em muito maior proporção, será glorioso, o ministério, da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora, foi glorificado, neste respeito, já não resplandece, diante, da atual, sobre excelente, glória, porque, se o que, se desvanecia, teve sua glória, muito mais, glória, tem, o que é, permanente, onde há, o Espírito do Senhor, aí, há, liberdade, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos, de, muita, ousadia, no falar, e, não, somos, como, Moisés, que, punha, véu, sobre a face, para, que, os filhos, de Israel, não, atentassem, na, terminação, do que, se, desvanecia, mas, os sentidos, delas, se, embutaram, pois, até, o dia de hoje, quando, fazem a leitura, da antiga aliança, o mesmo, véu, permanece, não, lhes sendo, revelado, que, em Cristo, é, removido, mas, até, hoje, quando, é, lido, Moisés, o véu, está, posto, sobre, o coração, deles, quando, porém, algum, deles, se, converte ao Senhor, o véu, lhe é, retirado, ora, o Senhor, é o Espírito, e, onde está o Espírito, do Senhor, aí, há, liberdade, e, todos nós, com o rosto, desvendado, contemplando, como, por espelho, a glória, do Senhor, somos, transformados, de glória, em glória, na sua, própria, imagem, como, pelo Senhor, o Espírito, aqui, assim, terminamos, a leitura, da palavra de Deus, conforme era o nosso plano de leitura, por hoje, vamos, neste momento, fechar com umas palavras finais, de agradecimento, ao nosso Deus, oremos, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, pela, tua, palavra absoluta, da verdade, obrigado, pelas coisas, que aqui nos foram, acrescentados, como revelação, neste, dia, por favor, ajuda-nos, com a sua, aplicação, em nosso agir, em nome, de Jesus, amém, muito obrigado, mais uma vez, por aceitar, escutar, e acompanhar, aqui, a palavra de Deus, por favor, se gostaram, se tem qualquer comentário, deixa-nos o seu gosto, a sua inscrição, aqui no canal, e ativa as notificações, para poder receber, as próximas leituras, diariamente, voltamos a nos encontrar, aqui, amanhã, e aí